A menstruação é um processo natural e faz parte da vida de todas as mulheres que estão em idade reprodutiva. E a pobreza menstrual afeta uma em cada dez meninas que acabam faltando à escola durante o seu período menstrual, já que grande parte delas não tem condições de comprar absorventes. O objetivo é trazer mais dignidade para essas mulheres em situação de pobreza menstrual. Então, esses absorventes, junto com a Associação Tio Cleobaldo, serão destinados a essas pessoas cadastradas dentro da instituição. Uma caixa foi colocada nesse cantinho do shopping e dentro dela já é possível ver algumas doações que os próprios frequentadores trouxeram para contribuir com a campanha do Mês das Mulheres. A campanha foi pensada considerando a quantidade de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para se ter uma ideia, são mais de 4 milhões de meninas que possuem entre 12 e 16 anos que não possuem acesso aos materiais de higiene pessoal ou mesmo cuidados menstruais. Desse total, mais de 900 mil sequer possuem banheiro em casa para conseguir fazer sua própria higienização. Segundo a Aiane, a falta de acesso a absorventes leva à falta de informação adequada sobre os cuidados de saúde menstrual, o que pode agravar ainda mais a situação das meninas, que enfrentam desafios financeiros. E a ideia da campanha é ser o suporte que essas mulheres precisam. A campanha vai até o final do mês, então tem muita oportunidade para quem quiser vir aqui doar esses absorventes e pode ser doado tanto em vários pontos, na verdade, dentro do shopping aqui onde estamos, e outros pontos também destinados para isso. É uma empatia de mulher para mulher. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.